Ai meu deus, acerta Ai meu deus, acerta Em pé, em pé Boa Manoel, boa Manoel Quem tava no peão era o Paulo, viado? Essa fuga foi e pica, tá? Ai meu deus, acerta Caralho, viado O pneu nem furou, chat Boa Manoel, boa Manoel A polícia explodiu ainda, que isso O polícia Foi pica, viado Boa Manoel, peraí Não era pra morrer não, isso aí passou do limite Caralho, viado Me explica isso Pode mandar isso aqui pro Gago Gago, agora me explica a unha Nos stories da Caju Mostrando o produto Trident Há uma hora atrás Nesse mesmo dia Te amo Todo mundo já sabe Ok Tá Aqui o enredo acaba Tá bom? De uma vez por todas Eu vou comprovar pra vocês que é minha prima Caju mora em São Paulo Correto? O recebidos dela É em São Paulo